Gente, um jovem está em busca de um sonho. Ele quer comprar um carrinho de picolé. A história vem do centro-oeste do estado. E quem conta pra gente é o repórter Tiago Carvalho. Olha só. O barulho do carrinho na rua ecoa em Ermida. E quem mora aqui já sabe. Lá vem o Juninho, o menino das trufas. Eu desço pela principal toda, passo pela praça, passo por todas as lojas oferecendo. E isso é todo dia? Quase todo dia. Que horas que você sai? Eu saio 10 horas e volto por volta de meio dia pra casa. E aí depois tem escola? Aí depois vai pra escola. O nome já é uma marca. Mas o Juninho, que tem apenas 12 anos, não vende só a trufa. Vende também cocada e geladinho. Eu tenho a cocada de maracujá, cocada morena, cocada de abacaxi. É o Juninho mesmo quem faz praticamente tudo. Aprendeu com o pai e a mãe. Essa história começou na Páscoa, quando ele queria um ovo, mas a família não tinha condições de comprar. As crianças é muita, então a gente tinha condição de dar a eles, né? Um pra cada um. A gente teve a ideia de comprar o chocolate e as formas e fazer pra eles, né? Aí deu sequência, ele pediu pra gente tá fazendo as trufas pra tá ganhando o dinheiro dele. E assim vai no decorrer de mais de um ano já. A vontade de empreender, de ter o próprio dinheirinho, sempre surpreendeu os amigos e a família. Eu tenho muito orgulho dele, porque ele acorda de manhã cedo, faz as coisas dele, as trufas dele. É um menino muito batalhador. Toda vez que o Juninho vai pra rua, ele tá indo atrás de um sonho. Comprar um carrinho de picolé. Porque o carrinho de feira com a caixa de isopor não aguenta esse calor todo. E o sonho é grande. Um carrinho desse custa, em média, 3 mil reais. Desistir não é uma opção pra mim. Eu quero, pode ser o tempo que for, que eu vou conseguir esse carrinho. Vou plotar ele pra minha marca. Vou colocar o QR Code pra pessoa paga no Pix. O sonho você vai conseguir. O sonho eu vou conseguir. Eu não vou desistir. Pode me dar 10? Pode me dar 10? Chupa é bom mesmo ou é só conversa? Uma delícia. Um gostoso. Um gostoso. Olha, que história, hein? Parabéns ao repórter Tiago Carvalho, meu amigo lá de Divinópolis, que fez essa reportagem. E olha, gente, quem quiser ajudar o Pix dele, anota aí. Pode fazer de qualquer lugar do Brasil, hein? É o 37984239006. Tão novo. Acorda cedo, né? A gente vê tanta criança, tanto adulto perdido por aí. E vê uma criança igual o Juninho acordando cedo. Ele mesmo faz as trufas. Ele sai pra vender com muito amor. Tudo feito com muito carinho pra poder ajudar a família. Ah, mas trabalho infantil não pode, Rafael. Isso não é certo. Gente, pelo amor de Deus, né? Que mal essa criança tá fazendo? Que mal essa criança está recebendo? Nada demais. Ele tá simplesmente ajudando os pais de uma forma honesta. Muito melhor do que tá na rua. Juninho, parabéns, viu? Orgulho. Muito obrigado.